Vocês acham que é fácil, ó, 3 e 12 da manhã, ó, 3 e 12. Fala galera do canal do meu timão, Joe novamente na área trazendo aquela análise tática do jogo do Corinthians, né? Hoje pra falarmos de uma nova temporada, pra falarmos de Corinthians 0, Red Bull Bragantino 0, né? Ou melhor, Red Bull Bragantino 0, Corinthians 0, já que o mando foi do time adversário, né? É um jogo que não agradou muito os torcedores, né? Também não me agradou bastante, mas também mostrou pelo menos algumas mudanças, algumas tentativas do Mancini, né? De dar talvez uma cara nova, uma formação nova. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo, a gente vai falar sobre a partidaça do Bruno Mendes, a gente vai falar de Gabriel e Ramiro, a gente também vai falar de projetar o Corinthians pro derby, então fica até o final e assista esse vídeo. Antes de mais nada, deixa o seu like, o seu comentário, o que você achou da partida do Corinthians, o que você espera pra essa temporada e também, né, compartilha o vídeo com seus amigos aí, pra ajudar o canal do meu timão a crescer cada vez mais, o canal do meu timão que faz muito pelos torcedores, né? Galera, todo dia de jogo, Joe está ficando presente nas lives, então todo dia de jogo cola nas lives do meu timão, tá tendo sorteio toda live, eu não consigo entender como o meu timão é tão bom assim, sorteio é camisa oficial, camisa de treino, acessório, então galera, vamos retribuir de uma forma carinhosa e é fácil, de graça, só você se inscrever aí, compartilha com seus amigos também pra eles se inscreverem e o canal do meu timão continuar tendo recursos, né, pra fazer esses sorteios e essas lives muito maneiras. Bom galera, vou começar o vídeo hoje falando sobre o momento ofensivo do Corinthians, que foi pra mim a principal mudança, né, do Mancini pra esse jogo e quem sabe pra essa temporada, né? Pela primeira vez o Mancini saiu do 4-2-3-1 e começou o jogo no 4-3-3. Contra o Atlético Paranaense na sua estreia, né, na estreia do Atlético do Mancini, desculpa, ele até esboçou um 4-1-4-1 no decorrer do primeiro tempo, mas pela primeira vez ele começou um jogo de fato numa formação que não era o 4-2-3-1. Então o que ele fez? Deixou o Cantillo recuado, deixou o Ramiro e o Gabriel como avançados ali, né, como meio ofensivos. Você tá falando que o Gabriel e o Ramiro são meio ofensivos? Não galera, a posição dele, nós sabemos que eles não são meios ofensivos, mas a função deles nesse jogo foi de meio ofensivo e acho que é a maior corneta da torcida, né, que é justamente aí. O Gabriel jogar como, entre atlas, um camisa 10, Ramiro jogar como um camisa 10, isso não existe. E sim, esse pra mim, né, foi um dos principais fatores com que culminou, né, no fato do Corinthians não ter chutado uma vez no gol, na meta, né, teve aquela chance do Donatel, que a gente vai trazer aqui também, mas no gol, né, obrigar o Clayton a fazer uma defesa, o Corinthians não fez. E aí, né, a corneta sim tem razão, então bora pros vídeos. Bom, galera, como eu falei, né, Gabriel e Ramiro, eles tinham uma função, né, eles tinham essa função de ser um meio mais ofensivo, de dar aquele passe pra achar um atacante, pra achar quem estava entrando na área. E a gente sabe, né, que não é muita deles, né, eles, o Ramiro joga até em alguns momentos aberto ali, né, como meia direita, mas quando joga de volante, é um volante de marcação, de agressividade, intensidade, e não de um passe refinado, nem mesmo o Gabriel, né, que embora estivesse chegando bastante bem na área, né, nos últimos três jogos do Gabriel, quatro jogos, ele fez dois gols, sofreu um pênalti, mas como um camisa 10, tendo um passe ali, não é muita dele, né. E foi muito nisso que o Corinthians esbarrou, né, nisso culminou no fato do Corinthians não ter finalizado sequer uma vez ao gol. Então aqui, ó, pessoal, reparem, o Ramiro vai receber uma bola aqui de frente, com um camisa 10, né, vai tentar achar um passe de camisa 10, até que a decisão é boa, Bruno Mendes estava passando ali nas costas, mas erra esse passe, né, que não é muita dele. Aí o Bruno se lamenta, e aqui, o Bruno Mendes rouba a bola, né, dá o passe, aqui o Gabriel, recebendo a bola de frente ali, né, como um camisa 10, camisa 7, enfim, a numeração que vocês quiserem, e aí vai esbarrar no técnico, né, no gesto técnico, no passe. Aí o Ramiro vai até roubar a bola, mas foi uma falta ali, né. Aqui, novamente, com o Gabriel, o Cássio achou um bolão, o Gabriel dominou muito bem, agora virou como um camisa 10, né, virou de frente para o jogo, e aí, erra o passe. E aí o Red Bull Bragantino recupera a bola ali no meio campo. Agora, novamente, o Cantillo vai achar o passe no Ramiro ali, né, o Ramiro bem infiltrado ali como um camisão 10, e aí ele vai tentar dar um passe de calcanhar, porém, erra o gesto técnico, e a bola volta para o Red Bull Bragantino. Agora o Gabriel recebeu a bola de frente, vai carregando, vai conduzindo, conduz bem, mas acha um passe completamente forçado, né, que a bola sai pela linha de fundo. Agora, lá do lado direito, o Gabriel chegando na área, né, e aí ele dando uma cabeçada, né, de uma forma errada, errando o gesto técnico da cabeçada, e aí o Corinthians, né, perde mais um ataque. Então, galera, antes de mais nada, tá, não estou julgando aqui Gabriel e Ramiro, até mesmo porque eu acho que tem um pouco do dedo do técnico aí, né. Por exemplo, para essa função, eu acho o Camacho mais capacitado do que o Ramiro, do que o Gabriel, não estou falando que o Camacho tem que ser titular, mas para essa função, ter um passe ali um pouco mais refinado, eu acho que o Camacho tem, sim, mais recursos do que Gabriel e Ramiro. O Cazares no banco, né, deve ser muito da questão física, mas eu confesso, né, que estou curioso para ver se o Mancini vai novamente com esse 4-3-3, com outros jogadores, né. Aí tendo uma cabeça mais pensante ali na frente, como um meio ofensivo, eu acho que pode ser algo que pelo menos vale o teste, deixe aí nos comentários se vocês acham que vale esse teste, quem vocês gostariam ali de ver como meios ofensivos, até mesmo o Cantillo mais avançado, então diz aí, mas o meu papel aqui era trazer justamente esse 4-3-3, e vocês viram que vários erros, né, agora está aparecendo aí para vocês números do Gabriel e do Ramiro, né, na partida, números ofensivos, e aí 11 perdas de posse de bola, né, o Gabriel acertando apenas 70% dos passes, 33% nos lançamentos certos, né, assim como o Ramiro, que teve 77% nos passes certos, porém 33% apenas nos lançamentos, a gente viu um lançamento dele errado ali, né, que ele tentou achar o Bruno Mendes, além das 11 perdas de bola, ou seja, 22 perdas de posse, né, dos nossos meios ofensivos, ali na faixa do ataque. Isso é um número bem grande para dois jogadores, né, que estão tendo a função ali, né, de armar o time, de deixar um companheiro na cara do gol, porém erraram muito, e isso fez com que a bola não chegasse muito lá, e com isso, né, o Corinthians não finalizou nenhuma vez na direção do Clayton. Em certo momento do primeiro tempo, principalmente, né, e até mesmo do jogo, o Corinthians, ele ficou um pouquinho superior ao Red Bull Bragantino, no meu ponto de vista, e muito disso, né, ganha de uma marcação pressão. Eu acho que esse é um dos maiores legados que o Mancini deixou para o Corinthians, né, essa marcação pressão por encaixe individuais, quando o Corinthians costuma fazer ela muito bem, o Corinthians costuma jogar bem, e foi assim durante o jogo. Quando ela fazia ela bem encaixada, fazia com que o Corinthians, né, pelo menos assustasse o Red Bull Bragantino, incomodasse, e foi assim na maioria das vezes, quando pressionou alto. Então vamos lá. Repare aqui. Pressão por encaixes individuais. Leonatel marca um zagueiro, aqui, né, o Rodrigo Varanda, que também deixe nos comentários se vocês gostaram da estreia dele, né, pelo profissional do Corinthians. Achei sim que fez uma partida, pelo menos, curiosa, quero ver mais, né, enfim. Então ele marcando outro zagueiro, aqui o Ramiro pressionando o volante, o Matheus Vital, né, já colado ali no outro meia. E aí, né, todas as opções de passe do zagueiro estão bloqueadas, estão marcadas, né, entre aspas. E aí, ele vira, eita, aí ele vira de lado, vai tentar achar esse passe, e novamente, vocês vão ver a marcação pressão por encaixes individuais. Olha só, o Corinthians fazendo com que o Red Bull Bragantino voltasse, é, a bola, né, não progredisse, né, o Red Bull Bragantino é um time que gosta muito de construir seu ataque através da defesa, né, ou seja, esse primeiro passe pro meio campo é muito importante, e foi aí que o Corinthians foi tirando o Red Bull Bragantino um pouco do jogo. novamente aqui, Léo Nathel, Matheus Vital, Rodrigo Aranda fazendo essa pressão por encaixes individuais. Aqui, aqui a bola do lado direito do ataque do Red Bull Bragantino, e aqui os encaixes individuais. Matheus Vital já até aponta pro Clayton, né, porque ela é a única opção de passe do zagueiro, ou seja, não deixando o Red Bull Bragantino, né, sair lá de trás com essa bola qualificada. Aqui, tá aqui, as opções de passe do Clayton. Léo Nathel tá marcando o zagueiro, Matheus Vital marcando o lateral, Fantigio marcando o meia, um volante, Rodrigo Varanda marcando outro zagueiro. Ou seja, o Clayton não tem uma opção de passe ali, né, perto. Ou seja, a única, a única alternativa vai ser rifar essa bola. Ou seja, tudo que o Red Bull Bragantino não gosta. E aí, né, a segunda bola vai ser do Corinthians com o Ramiro ali, e o Corinthians recupera a bola. Aqui, novamente, pressão por encaixes individuais. Agora, o Léo Nathel foi lá pressionar o Clayton. O Matheus Vital já veio aqui num zagueiro. O Rodrigo Varanda já foi lá no Léo Ortiz, né, que é o outro zagueiro. E, enquanto isso, o Gabriel está chegando aqui no volante. Ou seja, todas as opções de passe ali, né, elas estão bloqueadas. Claro, o Clayton vai achar esse passe aqui, mas vocês vão ver que o Corinthians, que o Rodrigo Varanda vai quase interceptar, quase roubar essa bola. Por pouco ele não rouba, mas, enfim, consegue fazer com que o Red Bull Bragantino não avance. E aqui, novamente, pressão por encaixes individuais. Está ficando um pouco repetitivo, né, mas, para mim, foi a coisa mais positiva do Corinthians no jogo. E a gente vai falar um pouco disso, né, pensando já no derby. Aqui, todo mundo sendo marcado, né, pressão por encaixes individuais, por encaixes individuais. E, se eu não me engano, o Bruno Mendes vai ganhar essa bola no peito e vai jogar o Corinthians para frente. E aí, está a principal chegada do Corinthians no jogo. Repare, através dessa marcação-pressão. Vamos lá? E aí, o Bruno Mendes vai tentar dar um passo de ruptura que vai ser interceptado e o Ramiro vai pegar a segunda bola, tocar para trás. E aí, o Leonatel, né, quase faz o gol. Foi o chute mais perigoso do Corinthians no jogo. Enfim, essa foi, né, para mim, como eu falei, o ponto mais legal do Corinthians durante o jogo. Essa pressão que o Mancini faz, né, ela costuma ser bem feita. Porém, a gente viu, né, que no último jogo contra o Palmeiras, né, naquele 4x0 lá no estádio deles, quando o Corinthians tentou pressionar alto, ele foi em diversos momentos, né, teve essa pressão quebrada. Ou seja, é algo que talvez o Mancini não vá utilizar contra o Palmeiras, até mesmo pela experiência que teve, né, e muita gente criticou, né, naquele momento. Não dá para jogar de igual para igual com os caras. Os caras têm um elenco melhor, enfim, cada um tem a sua opinião, né, então talvez o Mancini opta por não fazer essa pressão por encaixos individuais. Porém, contra o Red Bull Bragantino, foi uma das melhores coisas que o Corinthians fez no jogo. Se teve alguma coisa boa que o Corinthians fez no jogo, foi justamente isso, né, essa pressão no portador da bola, cada jogador marca o seu, né, não deixa opção de passes para os volantes, enfim, fazendo com que o Red Bull Bragantino rife essa bola. Assim como nesse lance, que é bem curioso, eu separei aqui para vocês verem. O Red Bull Bragantino vai bater um tiro de meta, pressão por encaixos individuais, Matheus Vital no zagueiro, Rodrigo Varanda no outro, Léo Nathéo aqui no volante, e reparem aqui, Lucas Piton, sim, Lucas Piton aqui como um ala esquerda, mas, Joe, por que o Lucas Piton estava tão lá na frente, né, sendo que ele é um lateral, por que ele não estava lá na linha de quatro defensivamente, na linha de quatro de defesa, e reparem quem formava a linha de quatro de defesa, né, nesse instante. Então aqui, né, a pressão por encaixos individuais, cada jogador no seu, vocês vão ver como ficou essa linha de quatro lá defensivamente, né, na linha de quatro da defesa, sem o Lucas Piton. Aí o Clayton vai ser obrigado a dar o bicão, como eu falei em diversos momentos, e reparem, Bruno Mendes de lateral, né, Jamerson, Gil e Cantijo. O que que o Mancini fez nessa ocasião? Ele botou os quatro jogadores, né, talvez mais altos do time, né, o Cantijo é um jogador alto, o Bruno Mendes tem uma impulsão muito boa, Jamerson e Gil, né, são os zagueiros bem altos, bons na bola aérea, então o Mancini fez justamente isso. Tirou o Cantijo, né, dessa pressão que todo mundo fala, ah, não pressiona muito bem, enfim, chega sempre atrasado, então bota o Lucas Piton, jogador de mais intensidade e agressividade, e joga o Cantijo ali como um zagueiro, para essa bola aérea, né, para subir, enfim, então é algo bem curioso também, que eu gostei bastante de ver, e como eu falei, quero ver se em outras ocasiões vai acontecer, eu acho que o jogo contra o Palmeiras, né, é um ponto fora da curva, é uma preparação diferente, né, não é mais teste, a gente não pode chamar derby nunca de teste, então não dá para saber o que vai acontecer, porém, contra alguns times, né, com todo respeito, né, de menor expressão, seria legal ver se isso vai ser comum no Corinthians, é, ou se foi mesmo, né, apenas nesse jogo. E para finalizarmos o vídeo, a gente tem que falar de, não sei, né, para você, mas para mim, o melhor jogador em campo, que se chama Bruno Mendes, jogando de lateral, né, entre aspas, quebrando o galho, deixei nos comentários também, para você, quem foi o melhor jogador do Corinthians, Cássio também, achei que fez uma boa partida, enfim, mas Bruno Mendes, para mim, foi o melhor jogador da partida, jogando como lateral, anulou quem, qualquer um jogador que jogasse por lá, anulou Claudinho, anulou Elinho quando entrou, anulou Vitinho, enfim, ou seja, fez uma partida muito segura, muito boa, e acho que merecia sim, o destaque hoje. Aqui, né, a bola do Cleiton, ele sai lá de trás, né, ganhando essa bola aérea, de sete bolas aéreas, ele ganhou seis, é um número muito expressivo, aqui, saindo lá de trás, dando um passe para frente, e fazendo com que o Corinthians saia da zaga, e vá para o ataque, né, aqui, esse lance é muito curioso, reparem, ele está atrás do Vitinho, e mesmo assim, ele vai chegar na frente, ele tem um tempo de recuperação, né, uma velocidade muito, muito boa, ele chega na frente, recua para o Cássio, e aí sim, o Cássio dá o bicão. Aqui nessa bola, novamente, ele disputa com o Claudinho, o Claudinho bota o corpo na frente, né, ou seja, ganha a frente do Bruno Mendes, mas mesmo assim, o Bruno Mendes, com sua velocidade, seu poder de reação, né, ganha no corpo, acaba ganhando ali, o tiro de meta, até mesmo nesse lance, eles se estranharam, né, o Bruno Mendes e o Claudinho, o Claudinho jogou a bola no Bruno Mendes, enfim, mas o Bruno Mendes realmente estava entrando na cabeça dos adversários, com uma partida tão segura. Esse, talvez, seja para mim, o melhor lance do Bruno Mendes na partida, é para onde ele está, o tempo de reação que ele tem, a velocidade para chegar na frente do Vitinho, e aí dá um carrinho limpo na bola. Todo torcedor corintiano gosta, né, desses carrinhos limpos, e aí foi um lance ali, né, muito importante, evitou um contra-ataque do Red Bull Bragantino, com um carrinho espetacular na bola. Aqui, chegando na linha de fundo, como lateral, o nosso zagueiro, né, chegando como lateral, dando um belo passe, né, para o Gabriel, que finalizou de uma forma equivocada. Aqui, novamente, ele desarmando o Claudinho, vai roubar essa bola, botar o corpo, né, e vai dar um passe importantíssimo, não vai se desfazer da bola com facilidade, né, não vai dar um bicão, enfim, não vai se desesperar, dá um passe, e consegue, né, fazer com que o Corinthians saia daquele momento ali de, onde estava pressionado, o Claudinho estava bem perto, né, já que ele tinha perdido a bola naquele momento, e aí o Bruno Mendes dá um passe, já quebra essa, essa tentativa de pressão, eu não posso perder do Red Bull. Aqui, ele sai atrás novamente, é meio que driblado pelo Vitinho, mas com o seu poder de recuperação, com o seu poder de reação, chega ali na frente, evita, né, qualquer perigo, e joga a bola para escanteio. Aqui, ele dando um lançamento, né, ele tem muita qualidade nesse passe, deu um lançamento para o Leonatel, e deixou a bola escapar ali um pouquinho, e aqui, esse lance para finalizar, né, repara onde ele está, era um lateral para o Red Bull Bragantino, ele sai dali, o Elinho domina, e aí ele já está ali dando o bote, né, roubando a bola para o Corinthians, ou seja, para mim, o melhor jogador do Corinthians, no jogo contra o Red Bull Bragantino, assim como tinha sido, o melhor jogador de linha, contra o Internacional, achei que ele fez uma partida muito boa, também lá no Beira Rio, claro, né, o Cássio foi o grande destaque, mas de linha, né, um dos melhores jogadores, muito seguro, espero que continue tendo atuações assim, né, não sei se vai ser titular contra o Palmeiras, se vai voltar o Fagner, né, e o Bruno Mendes vai ser reserva, né, do Gil ou do Jemerson na zaga, eu gostaria muito, com todo respeito ao Gil, né, ver sim uma dupla de zaga com o Bruno Mendes e Jemerson, também gostaria de ver muito, o 3-4-2-1, que eu falo desde maio do ano passado, quando a gente ainda estava na quarentena, né, estamos ainda, né, mas quando o futebol estava de quarentena também, gostaria muito de ver esse sistema de três zagueiros, com o Fagner de ala, com o Piton ou o Fábio Santos, enfim, mas eu acho que o Bruno Mendes tem que jogar, porque merece, né, mas conhecendo, né, um pouco as escolhas do Mancini, realmente, se for fazer a linha de quatro ali com o Fagner de lateral, eu acho que vai ser Gil e Jemerson, mas, galera, obrigado pelo vídeo aí, por assistir até o final, espero que tenham gostado, deixem nos comentários se o Bruno Mendes merece titular, enfim, deixem aí a opinião de vocês, e tamo junto, até a próxima, até quinta-feira, tomara que esteja falando de uma vitória do Corinthians contra o Palmeiras, um derby para dar moral, e para a sequência do campeonato, e para a sequência do ano também, é nóis, tamo junto, valeu!